RKA3JV Olá, bem-vindo ao quadro. A aula de hoje é sobre solução tampão. E o que é uma solução tampão? Uma solução tampão é aquela que praticamente não sofre variação de pH, ou seja, a variação de pH é praticamente igual a zero quando nós adicionamos uma pequena quantidade de ácido ou base, ainda que o ácido ou a base sejam fortes. Para entender esse assunto, é melhor começar com um exemplo. Nós vamos estudar uma solução de um ácido fraco e um sal derivado desse ácido. O ácido é o ácido acético, CH₃COOH, que se ioniza pouco. Então, no equilíbrio, nós temos H⁺ mais CH₃COO⁻. Como é um ácido fraco, que se ioniza pouco, vão prevalecer na solução as moléculas inteiras de CH₃COOH. Mas também haverá cátions H⁺ e ânions CH₃COO⁻. Para completar a solução, nós vamos adicionar um sal derivado desse ácido, que é o CH₃COONa, que é o acetato de sódio. Esse sal se dissocia totalmente em Na⁺ e CH₃COO⁻. Então, prevalecerão na solução cátions Na⁺ e ânions CH₃COO⁻. Observe que CH₃COO⁻ é um íon comum. A gente disse no início da aula que a solução tampão não sofre variação de pH quando adicionamos uma pequena quantidade de ácido ou base. Então, vamos adicionar à solução uma pequena quantidade de um ácido qualquer, um ácido Hₓ. Esse ácido Hₓ se dissocia em H⁺ mais X⁻. Assim que o ácido é adicionado à solução, o H⁺ é consumido totalmente por esse primeiro equilíbrio. Consequentemente, não há variação da concentração de H⁺, e o pH permanece constante, ou seja, não há variação de pH. Mas fica uma pergunta. De onde vem o CH₃COO⁻, que será consumido no deslocamento deste equilíbrio para a esquerda? Esse CH₃COO⁻ vem justamente daqui, da dissociação do sal, que garante um bom estoque de CH₃COO⁻. Obviamente, existe um limite. Por isso, a gente fala de uma pequena quantidade de ácido. Até aqui, a gente já viu que a solução tampão resiste a uma pequena quantidade de ácido. Agora, nós vamos adicionar uma base a essa solução, uma base qualquer, XOH. Essa base qualquer se dissocia em X⁺ mais OH⁻. Observe que o X, tanto no caso do ácido quanto no caso da base, representa um ânion qualquer. Mas o importante aqui é o seguinte, quando nós adicionamos a base à solução, o OH⁻ é imediatamente neutralizado pelo H⁺, que já existe na solução. A gente tem H⁺ mais OH⁻ produzindo água. Observe que, como todo OH⁻ adicionado à solução foi neutralizado pelo H⁺, não houve variação da basicidade da solução. Ou seja, o pOH da solução não sofreu variação. Consequentemente, o pH da solução também não sofre variação. E aí você me pergunta, mas não vai faltar H⁺ para reagir com o OH⁻, não? Não vai faltar por quê? Porque o ácido acético é um ácido fraco, ele se ioniza pouco. Então, ainda existe um grande estoque de ácido acético para sofrer dissociação e produzir mais H⁺ para compensar esse H⁺ que foi consumido na neutralização dos OH⁻. Obviamente, a solução tampão só resistirá a essas variações de pH enquanto ácido acético ou acetato de sódio não tiverem sido totalmente consumidos. Resumindo, como a gente consegue uma solução tampão? Como você faz para conseguir uma solução tampão? É só você misturar um ácido fraco com um sal derivado do ácido. Um sal derivado desse ácido. Ou você também pode misturar uma base fraca com o quê? Com um sal derivado dessa base. É isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula! Tchau, tchau!